Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Seja bem-vindo ao História de Cego, o canal que vê a vida com outros olhos e enxerga o mundo de um jeitinho diferente, todo especial, que vocês gostam e por isso vocês estão curtindo, estão compartilhando, estão se inscrevendo no canal, estão comentando, aliás, falar em comentários, queria agradecer muito por todos os comentários do nosso último vídeo sobre cotas, é um assunto polêmico, mas até agora o vídeo tem 216 comentários e eu não vi um xingamento, só discussão de alto nível, as pessoas dando suas opiniões, mesmo quem discorda sempre com muita educação, gente, discordar não é o problema, na verdade, a discordância faz a gente chegar a opiniões melhores, por isso discordem, não tem problema nenhum, a democracia é feita de concordâncias e discordâncias desde que tudo seja feito dentro do respeito. Já viram as playlists do Histórias de Cego? O Histórias de Cego tem suas playlists, Marcos Lima e Lima, Histórias de Cego Responde, com todas as dúvidas que você queria saber, Cego e Xerga Preto? Como foi a infância dos cegos? Cego só tem professores cegos? Como o cego sonha? E por falar em sonho, hoje nós vamos falar de algo relacionado, respondendo as perguntas de vocês, porque vocês fazem a pauta do Histórias de Cego. Muita gente mesmo perguntou, como o cego sabe que está acordado? Sério, muita gente nos comentários perguntou isso ao longo de meses e dos anos do canal e eu realmente nunca tinha, nunca ninguém fez essa pergunta pessoalmente e eu nunca tinha pensado nisso, como que eu sei que estou acordado. Eu sei, porque eu sei, sei lá, eu fiquei pensando nisso. Desde que eu vi pela primeira vez essa pergunta, eu fiquei assim, poxa, eu sei, como é que eu sei que eu estou dormindo ou que eu estou acordado? Eu sei. Mas eu também sei que porque sim não é resposta, né? A gente aprendeu desde pequeno, porque sim não é resposta. Eu não ia fazer um vídeo para gravar o negócio e depois me disse, ah, porque sim. Então eu comecei a pensar, por que que vocês têm tanto essa dúvida? Porque não foi uma pessoa só, muita gente deixou nos comentários, como o cego sabe que está acordado? Como o cego sabe que está acordado? Quando eu fiz o vídeo Cegos Fecha os Olhos Quando Dorme, muita gente deixou, principalmente naquele vídeo, mas também outros, esta pergunta. Como você sabe que está acordado? E aí eu pensei e falei, poxa, mas por que estão perguntando tudo isso? Tantas vezes. Aí, qual a diferença entre eu e as pessoas que estão fazendo essas perguntas? Se a única diferença entre nós é que eu não enxergo e vocês enxergam. Então, a curiosidade deve ter a ver com essa diferença entre nós. Aí eu fiquei pensando, né? Poxa, será que enxergar dá a vocês uma legitimidade maior sobre saberem que estão acordados do que eu que sou cego? Será que enxergar decide tudo a tanto assim? Aí eu lembrei de um sonho que eu tive há muitos anos, quando eu morava com a minha mãe. Eu estava deitado e começaram a nascer taxinhas nas minhas costas, vindas de ovinhos de aranha. E aí eu acordei, levantei, fui na cozinha, bebi água, falei com a minha avó, falei com a minha mãe. E a gente começou a ouvir um barulho no prédio. Daqui a pouco o prédio começou a inclinar muito. E eu percebi que o prédio estava caindo. E aí nisso eu falei, não, isso só pode ser um sonho. Não, não é possível, isso só pode ser um sonho. E eu comecei a me movimentar para sair do sonho. Sabe quando você está espantando uma coisa, assim, um bicho? Ou... Eu movimentei meus braços, parece loucura, mas deu certo. Falei, não, certo, comecei a sentir o lençol da minha cama. Ai, graças a Deus, consegui, tá, era só um sonho. Botei a mão na minha mesinha de capiceira, apertei o relógio, tinha um relógio que fala na época. E o relógio falou que eram quatro e meia da manhã. E eu, ai, graças a Deus, era só um sonho. Aí nisso que eu estou me recuperando do sonho, eu ponho a mão para fora da cama e não sinto nada, como se eu estivesse voando. Aí eu falei, não, não é possível, outro sonho. Comecei a me mover, 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 mover. Aí comecei a sentir uma mistura madeira da cama, o chão, o frio, a friagem no chão. Aí eu pensei, caramba, será que eu morri? Será que assim ia morrer? Nossa, comecei a entrar em pânico, fazer muito mais força, como se fosse remando, remando, remando. Enfim, acordei na minha cama. É, acordado. Viu que o relógio era quatro e meia, mais quatro e meia da tarde. E dessa vez, sim, eu estava acordado. Ou seja, eu submergi na terceira ou quarta camada dos sonhos. Eu sonhei que estava sonhando, que estava sonhando, que estava sonhando. Já aconteceu isso com vocês? Vocês acordarem de um sonho, mas continuarem sonhando? E quando aconteceu isso, como que vocês sabiam que estava sonhando? Porque vocês enxergam e eu não. Será que isso aconteceu com vocês? Aí eu passo, penso numa reflexão, né? Será que ver decide tanta coisa assim na nossa vida? Eu vejo nas palestras e muitas perguntas até do canal, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre como eu faço as coisas, o que é muito natural, mas as pessoas acabam achando que a gente que não enxerga é muito mais dependente ou muito mais inútil do que nós somos. E o que eu tento transmitir é que nós temos uma vida normal. Mas para vocês entenderem que a gente tem uma vida normal, preciso fazer essa pergunta para vocês. Por que a visão determina tanta coisa? Ok, a gente vive num mundo visual, 70% das informações são visuais, mas será que só a visão que decide? Será que quando vocês veem alguma coisa, está visto? Vocês veem no sonho, né? Mas mesmo assim estão sonhando. Como vocês sabem que estão acordados? Porque vocês olham ao redor e veem o quarto? Mas se vocês sonharem que continuam no quarto, igual eu sonhei, igual o meu sonho que eu contei. Será que o fato de ver é tão determinante assim para a gente definir se algo aconteceu ou não aconteceu? E as ilusões de ótica? E as miragens? Que também são visões. Será que o fato de vocês confiarem tanto na visão não produz a vocês enganação? Vocês não são enganados pelo fato de esquecerem que a gente tem cinco sentidos? Porque sim, gente. A visão é um dos cinco sentidos. Os outros sentidos também fazem sentido. Por que só a visão? Por que você expõe tanto peso nas costas da pobre da visão sobre a responsabilidade de determinar se algo existe ou se algo não existe? E se o mundo fosse construído de outra forma? E se a gente desse mais valor à audição, ao olfato e principalmente ao nosso coração? Se nós dessemos mais valor ao nosso coração, será que o mundo seria tão egoísta quanto é? Será que a gente precisa ver para crer? Ou ver também é uma forma de crer em algo que não aconteceu? Isso tudo para dizer que eu sei que estou acordado porque eu sinto. Sinto o sofá, sinto a minha cabeça. Claro, isso tudo aqui podia ser um sonho. Na verdade, será que é um sonho? Será que eu estou dormindo ou estou acordado? Será que é o sonho que tem um canal Stories de Céu que tem 130 mil inscritos? Ou será que quando eu acordar eu não vou nem saber o que é o YouTube? Vocês já foram enganados pelos seus sonhos? Deixe um comentário com a gente. Compartilhe suas experiências. Vou gostar muito de saber dos sonhos de vocês. E agora eu vou lá porque eu vou dar uma dormidinha. Se é que na verdade eu estou dormindo e não vou dar uma acordadinha. Stories de Céu, estar acordado como você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau.